O bolso já percebeu faz tempo que a inflação voltou a assombrar o Brasil. Em 12 meses, já chegou a 10,38%, a maior dos últimos seis anos. Só o café aumentou 58% nesse tempo. Tá amargo. E as previsões para esse ano não são animadoras. Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do Diese, comenta o assunto. Então, os resultados do IPCA, eles corroboram o resultado da cesta básica e mostram que, em janeiro, os alimentos voltaram a subir. Acho que por dois fatores que a gente precisa falar, um deles é o clima. Então, frutas, a gente observou esse aumento tanto na batata quanto no tomate na cesta, mas também no IPCA as frutas subiram como um todo, todos influenciados por esse clima que quente, com chuvas e tudo isso, acaba prejudicando muito a lavoura. Mas a gente continua com a exportação e aí o principal produto foi o café, tanto na cesta quanto no IPCA. Então, o café acumula uma alta expressiva. Quando o IPCA chegou a 58% em 12 meses, por conta de uma geada em julho, que comprometeu a safra desse ano, mas também pela grande demanda externa. Então, você tem uma expectativa de redução da produção mundial, o preço aumenta e, internamente, nós estamos exportando o nosso café e pagando mais caro para ter café. Então, na verdade, todo esse sistema mostra que as commodities acabam influenciando muito, a demanda externa é alta pelos produtos, tanto soja, óleo de soja, açúcar, café. E, internamente, aí você tem uma oferta menor e, com isso, um preço maior. Então, a gente tem aí, começa o ano com uma pressão grande dos alimentos, mas a folga que a gente observou no IPCA foi uma diminuição do preço dos combustíveis. Mas a gente também sabe que isso foi e aconteceu esse mês, porque a tendência, já todos os analistas estão falando, é de alta no preço dos combustíveis. Então, a gente vive um 2022 difícil. Difícil porque o aumento do combustível encarece o alimento. Por quê? Porque o alimento precisa ser distribuído ao longo desse país imenso. Então, um combustível mais caro, você tem um diesel mais caro e um custo de distribuição maior. Então, o alimento que já tem uma oferta reduzida, ou os insumos mais caros, insumos de produção, como fertilizante, tudo isso que você paga mais, o preço já é alto, a oferta é menor e ainda tem um encarecimento no custo da produção. E aí soma-se também o aumento do gás, da energia elétrica, que são coisas que vão continuar, porque não existe nenhuma política que o governo faça que vá resolver esse problema. Então, é justo que parte dessa produção fique aqui, mas sem política para que o produtor tenha o incentivo a deixar, e a política de estoques reguladores seria uma forma, a política de agricultura familiar, o estímulo à agricultura familiar, ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, seriam resgates de políticas importantes que deram certo nos anos 2000 e que tiveram um impacto social muito grande. Mas, a gente parece que vai ter que olhar para 2023 para esperar essa mudança. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.